Chegou a hora de você planejar as compras de fim de ano. E nada melhor do que acompanhado de um bom café, não é mesmo? Isso é de café. São mais de 15 opções de café, feitos com grãos moídos na hora e servidos com muito carinho. Além de doces, bolos salgados e refrescos, que tornará uma simplistagem um momento perfeito. E se vier com o maridão, ele fica no café. E você aproveita para conhecer a Bárbara Fávaro, Moda Elegante Feminina. Mãe e filha, decidirem estar pertinho uma da outra, proporcionando uma dupla experiência para você. Bárbara, conta um pouco da loja para a gente. Somos uma marca própria consolidada no e-commerce e agora temos espaço físico para quem quer algo mais olho no olho. Aqui na loja temos acessórios, calçados, blusinhas, vestidos, calças e saias. Vocês precisam conhecer a Bárbara Fávaro, Moda Feminina e a Giafé. Onde fica, Bárbara? Na Avenida São Jerônimo 150 São Judas Tadeu.